Para tudo nesse lookinho, o que é esse ursinho de fone nervido, coisa mais linda, e esse short saia, é um short saia, ó, gostaram? O que é essa blusa de morango, olha que coisa mais linda, e essa passarreta listrada maravilhosa, em saia, tá muito perfeito esse look. Socorro, eu quero, necessito, coloquei agora a da Hello Kitty, olha que fofo desse lookinho, ai meu Deus, tá muito linda, e olha essa saia, ela tem uma cerejinha, bem aqui no bolsinho, que lindo, e aí gostaram? Um cojuntinho de listres, que tá super tendência, com saia, amei essa minha saia, gente, olha que linda, amei a blusinha da Hello Kitty, e a jaquetinha também, que look mais fofo.